Oi gente, tá começando mais um episódio do Um Centavo Podcast e hoje pra fechar o nosso mês de estreia, eu tenho aqui, digamos que não a cereja do bolo, mas talvez o doce de goiaba do Romeu e Julieta, inclusive Cadu, tem a ver Romeu e Julieta, tem alguma coisa a ver, não tem não? Tem, lógico que tem, Nayara, a gente vai aqui conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, obrigado Romeu Zema por participar com a gente. Prazer Nayara, prazer Cadu estar aqui com vocês, você lembrou muito bem, parece que Romeu e Julieta é queijo e goiabada também, não é isso? Exatamente, e é bom, hein? E é bom. Você como mineiro, provavelmente deve saber o tanto que é bom, deve até saber receitas, não é não? Sim, e nasci numa região que produz muito queijo, ali em Araxá, Serra da Canastra, então sempre tive muito, sempre fui muito bem servido de queijo e de goiabada. O senhor tem alguma culinária típica mineira que é a tua predileta? Ó, eu gosto muito de queijo, tudo que eu como eu coloco queijo, sabe? Se eu vou fazer um pão, um pão de queijo, qualquer coisa, eu coloco um queijo, se possível derretido. Parece que melhor... Que queijinho na chapa? Exato, aquele na chapa ali, fica muito bom. Então pra mim, e mesmo comida, se tiver um queijo ralado ali por cima, fica melhor ainda. A gente deve estar falando aqui antes, que nós estamos sentindo falta daquele Romeu Zema lá, fazendo ovo de madrugada na rede social, cadê aquilo lá? Ó, a vida tá andando tão corrida, que não tá tendo tempo não. Eu tô passando mais dias em hotéis, às vezes, do que propriamente em casa. E quando estou em casa, tem sido bastante corrido. Mas eu vou voltar a fazer lá o meu pão de queijo. Um mexidão da noite. Um mexidão, exatamente. A esteira, correr igual um doido, fazer exercício. É, a esteira eu não paro não, sabe? Não para não, né? Não, a esteira eu não paro não. E tem de ir mudando também, senão o pessoal fica cansado, né, Cadu? Todo dia eu correr e postar, fica meio cansativo, repetitivo. Ah, é. Tem que variar, né? Tem de ir variando isso. Ou já diria nós aqui, vareia um pouco, vareia, né? Vareia, exatamente. Isso mesmo. Ô, governador, acho que a gente pode até começar com essa pergunta pro senhor. Como é que é a vida do dia a dia de um governador, né? Porque a gente vê, o povo basicamente vê só, né, as coisas mais importantes que são divulgadas, noticiadas. Mas como é que é o dia a dia do senhor? Na verdade, o que é passado pras pessoas, né? Mas a sua vida, o Romeu mesmo, com a sua família, enfim, como é que é? Ó, a partir do momento que eu saio de casa, que geralmente é cedo, né, sete, sete e meia, oito horas, que geralmente os primeiros compromissos são das oito em diante, é uma vida muito corrida. Eu já fui empresário mais de 30 anos e diria que como governador você tem muito mais compromissos. Você tem de atender primeiro quem trabalha com você, né? Eu tenho 12 secretários, preciso atendê-los, a minha equipe. Preciso atender pessoas de fora, tem a imprensa, estou sempre atendendo, dando explicações, etc. Preciso atender investidores, muita gente quer investir em Minas Gerais, quer aumentar a empresa aqui, atendo. Preciso atender o setor produtivo, muita gente que já está aqui em Minas enfrenta a burocracia do Estado. Preciso atender deputados, estaduais, federais, prefeitos, só prefeitos são 853. Então, realmente, não sobra tempo, não. Mas não dá para assistir um Netflix, ler um livro, assistir o SBT? Só final de semana, porque dia de semana você chega em casa e a sua disposição é para ir para a cama só, sabe? Você não tem muita disposição, não. Às vezes eu sempre procuro fazer um exercício, porque o que cansa é a cabeça. O problema é que quando a cabeça cansa, parece que você tem reflexo no corpo. Mas eu tento falar, não, eu preciso dar uma corrida, eu preciso levantar um peso, porque senão a sua saúde também não aguenta. E como ontem e hoje, eu estou viajando e a agenda é bem tensa, tudo cronometrado. O pessoal que está comigo está sempre olhando no relógio e falando, ó, você tem mais 10 minutos, você tem mais 15 e tem que sair de um compromisso e ir para o outro. Aí você tem um pouco de descanso na hora que você chega no hotel. Hoje eu vou chegar no hotel 6 horas, mas tenho compromisso 15 para as 8 de novo. Dá para tomar um banho, fazer algum exercício e estou a postos novamente. Aí você descansa e dormindo. Mas aí então, no caso, com esse tanto de atendimentos que você citou, a hora que você atende o Romeu mesmo, a pessoa, é a hora do sono? Só essa hora que você acompanha? Não, ó, eu tento preservar, Nayara, finais de semana. Esse último final de semana eu consegui ter o sábado para mim, o domingo à tarde eu tive um compromisso, não consegui ter o domingo à tarde. Então, nesses momentos eu consigo ler um pouco, consigo arrumar minhas coisas, que às vezes com a vida tão corrida vai ficando bagunçado. Vai ficando roupa misturada, a dispensa da cozinha vai ficando meio desorganizada. Daqui a pouco você não sabe se a cueca que ele está colocando é a cueca do dia anterior, é, eu já usei, não usei. Eu não sou dos mais organizados, não mais sou, então é a hora que dá para você colocar as coisas e é bom você ter um tempo para organizar as ideias também, não é? É muita coisa que vai acontecendo, parece que na hora que você para, igual você faz com a gaveta do guarda-roupa, você faz com as ideias dentro da cabeça. Então, eu gosto de ir anotando as coisas que vão acontecendo, nesses momentos eu costumo pegar tudo que eu fui anotando, vejo o que é prioritário, o que é relevante, o que está pendente, etc. Então, é necessário ter tempo. Eu vejo, e eu já fui vítima disso, Cadu, da armadilha do excesso de atividade. Muita gente acha que é só correria, correria, correria que resolve. Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu tive essa crise aí. O burnout, que eles falam agora, é um burnout, né? Isso, achava que era só correr, etc. E hoje eu vejo que não, você tem que ter esse tempo para organizar as coisas e as ideias também, que você fica, inclusive, muito mais produtivo. Você sabia que eu consigo organizar as ideias do jeito que ele falou, organizando as coisas? A minha mãe sempre falou isso para mim, organiza o seu guarda-roupa, porque a partir do momento que a tua casa, o teu quarto estiver organizado, a sua cabeça vai se organizando junto. Você sente isso também? Sinto, exatamente. É, ontem, por coincidência, eu tive lá em Pouso Alegre, tive com a Alba, que tem um ateliê lá de costura, que tem finalidades terapêuticas. Ela até escreveu um livro falando que a costura, o crochê, etc, curou uma ansiedade enorme que ela tinha. Ela chegou até a AVC com 30 anos de idade. Então, essas atividades, para mim, funcionam até lavar a louça. Você chega lá, a cozinha está bagunçada, vamos lavar a louça e tudo vai, tem um reflexo positivo. Olha, eu se eu for nessa toada que vocês estão falando aí, eu estou perdido. Então, minha cabeça está para lá de Bagdá, porque o meu guarda-roupa, eu vou, meu amor de Deus. Governador, o senhor está falando de Pouso Alegre, está falando de Três Pontas. O que o senhor trouxe de novidade aqui para o Sul de Minas? Parece que a 1.67 ali, finalmente vai sair do papel ali a terceira faixa, né? Vai. A MG 1.67 é um problema há mais de 30 anos, não sei quantas vidas nós já perdemos ali naquele trecho, que tem muitas curvas, perigoso, fluxo de caminhões intenso, o que atrapalha, o que demanda ultrapassagens perigosas. E nós vamos ter duas grandes melhorias nesse trecho. Primeiro, que ele vai passar a ter terceira faixa em todo a clive e declive, subida e descida. E também vai ser totalmente recuperado. Então, quem estiver indo de Varginha para Três Pontas e vice-versa, vai passar a contar dentro de um ano com uma rodovia que é muito diferente dessa rodovia estadual. E essa melhoria está dentro do nosso programa Provias, onde nós estamos investindo 2 bilhões e 150 milhões de reais. É o maior investimento em melhoria de rodovia dos últimos 10 anos. Porque todos sabem, Minas é um estado quebrado. Então, nos últimos anos, Minas mal conseguiu tapar os buracos das estradas. E agora nós vamos ter condição de fazermos uma melhoria substancial naquelas estradas que estão em pior situação de manutenção. E também vamos estar asfaltando estradas de terra num trecho de 800 quilômetros em diversas regiões. Coisa que foi planejada no passado, chegou muitas vezes até a ser iniciada e foi paralisada. Então, nós vamos estar levando uma infraestrutura bem melhor para todos os cantos de Minas. Mas isso tem a ver com aquele projeto que vocês tinham também da questão da privatização das rodovias? Ainda tem esse projeto em mente aí para rodar? O Provias não tem a ver com as privatizações. Quando nós tivermos as concessões, que é o nome certo, é você conceder por 25, 30 anos ao setor privado essas rodovias, o estado vai arrecadar recursos e vai ter condição de investir mais ainda em rodovias. Além do investimento das concessionárias. Então, é duplamente positivo. A concessionária que assumir determinado trecho vai ter de fazer melhorias. E ela ainda vai pagar ao estado pela concessão, que o estado vai reinvestir em outras rodovias. Isso está previsto para acontecer agora em julho. Nós temos o primeiro lote, que é o lote do Triângulo Mineiro, que deve arrecadar alguns milhões de reais. Olha, eu sou do interior paulista, ali é um tapete, né? Tem ali os pedágios, tudo. E até uma reclamação que as pessoas fazem muito aqui é com relação ao pedágio. O pessoal de Três Pontas vem para cá para trabalhar em Varginha e às vezes fica preocupado com a questão de valores. Não dá ainda para prever quanto vai ser o valor cobrado ali entre um pedágio e outro, né? Não, Cadu, não dá. Mas eu quero aproveitar aqui o ensejo, já que você falou em pedágio. Nós temos muita reclamação da rodovia MG 135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros. É já uma concessão antiga, que está sendo duplicada em boa parte do trecho e que os usuários têm reclamação de pedágio. Como é um contrato antigo, é difícil você fazer qualquer alteração depois de concluído. Mas eu sempre lembro o seguinte, é muito melhor você andar numa rodovia pedagiada. Você vai ter mais segurança, isso é claríssimo, que ela tem melhor sinalização, melhor conservação. Você vai ter menos manutenção no seu veículo, entende? Muitas vezes as pessoas só veem os R$ 10,00 que estão pagando. Não veem aquilo que o veículo estaria estragando, deteriorando, passando numa estrada esburacada. Eu mesmo, lá pelos anos 2000, 2004, que eu viajava muito, eu fiquei 30 anos, boa parte da minha carreira viajando, eu cheguei durante muito tempo a andar com dois estepes no porta-mala. De tanto buraco? De tanto buraco que havia nesse período. E o carro ficava detonado. Era aquela trepidação que ia soltando tudo no carro, desvalorizando o carro. Então, eu vejo que é muito melhor nós caminharmos para um estado, para um país onde as pessoas paguem pedágio, porque só paga quem usa, do que ter um IPVA alto. Acho IPVA um crime. Porque a idosa que tem um carrinho que usa para ir ver a filha, para ir ver os netos, ir no supermercado, anda pouquíssimo. Paga IPVA igual alguém que é viajante que está rodando o tempo todo. Então, se nós tivéssemos mais pedágio, menos IPVA, só iria estar pagando o usuário. Acho que nós temos de caminhar nesse sentido, que é o que acontece aí em países que tratam mais adequadamente a questão. Ela paga muito imposto também, né? Com uma mineira falando, nossa senhora, nem te falo. Romeu, mas então, a gente está conversando aqui, você falou sobre uma novidade muito boa aqui para o sul de Minas, que é essa rodovia. Mas a gente, para nós, foi uma notícia muito boa, mas para você, no caso, você recebeu uma notícia que não foi muito boa. O que você me fala sobre a derrubada do veto que aconteceu de ontem para hoje? Exatamente. Nós temos feito, Nayar, uma gestão responsável. Nós assumimos um Estado caótico, um Estado que não pagava as prefeituras. Inclusive, aqui, Varginha, foi um caso de um prefeito que chegou a renunciar. Nós tivemos muitos casos em Minas Gerais, o ex-prefeito daqui. Tivemos casos de prefeito que adoeceu, prefeito que suicidou. Funcionário público não tinha data para receber o salário. Não tinha previsão de receber o terceiro salário. Recebia em dez pagamentos. Professora que aposentava, ficou aí, está aguardando oito anos a férias-prêmio. Então, uma situação caótica. Na primeira semana do meu governo, eu tive lá uma manifestação com 200 prefeitos, querendo receber aquilo que era de direito deles. E, gradativamente, nós estamos colocando as contas em dia. Já pagamos para as prefeituras quase 7 bilhões dos 14 que o Estado devia, ICMS, IPVA, Fundeb e Saúde. Vamos terminar de pagar em setembro o primeiro parcelamento e já começamos o segundo. Funcionário público hoje recebe em dia, pela primeira vez em seis anos, recebeu o décimo terceiro salário na data certa. Hoje ele tem acesso a um plano de saúde, porque no passado, quando eu assumi, não tinha não. O Estado não pagava hospitais, laboratórios, clínicas. Quem era funcionário do Estado, se quisesse fazer uma consulta, tinha que tirar dinheiro do bolso. Isso foi solucionado. Mas o que eu digo sempre é o seguinte, nós não temos um pote de ouro, nós ainda temos um pote de dívida. Já pagamos algumas. Está com quanto, governador, hoje, essa dívida, hein? Só com a União, 140 bilhões de reais. É dez vezes o que nós temos de dívida com os municípios. Desses 140, mais de 40 já estão vencidos. E se esse reajuste de 33% e o outro com um pouco menos realmente acontecer, já é mais quanto? Então, aí o que eu quero, Nayar, é que os deputados nos indiquem quais hospitais nós vamos ter de fechar para poder pagar essa folha de pagamento. Quando você ganha mil e gasta dois mil, como que você faz? Vai fugir do orçamento. Vai fugir do orçamento. Tem como, né? É. A empresa quebra. Exato. Então, eles vão ter de falar, ó, feche esses hospitais aqui, feche essas escolas. Então, eles vão ter de falar, porque só dar aumento é muito fácil. É um populismo, eu posso dizer que é uma irresponsabilidade, entende? Intencionada, talvez? Intencionada. Nós estamos num ano eleitoral, o presidente da Assembleia, que deveria ter responsabilidade, foi o grande protagonista disso. Ele é, talvez, muito provavelmente, o próximo candidato a vice-governador. Então, ele quer fazer com que o nosso governo fique mal visto, entende? Mas não sei se ele vai conseguir, não. Acho que o povo está cansado já de político irresponsável, sabe? Porque no último governo, ele era pró-governador e não fez nada com relação aos prefeitos que ficaram sem dinheiro, aos funcionários públicos que foram desrespeitados, ele só quer ganhar, só tem plano pessoal de poder. O senhor pretende judicializar essa derrubada do veto? Ó, a nossa advocacia geral está analisando lá. O mais provável é que isso aconteça, porque tem uma lei de responsabilidade fiscal que é muito clara. Se você aumenta gasto, prove de onde está vindo os recursos. A Assembleia não mostrou de onde está vindo os recursos. Se você trabalha aqui, ganha 100 e começa a pagar uma prestação de 150, você vai ter que ter um recurso extra para poder pagar essa prestação adicional. E a Assembleia não mostrou. Então, nós estamos no ano eleitoral. Muitas pessoas ainda continuam acreditando nesse tipo de artifício, que é prejudicial ao Estado. Eles deveriam estar lá, era votando reformas. O brasileiro precisa de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa. O brasileiro está cansado desse joguinho da política velha, viciada, que até hoje só causou desemprego. Então, nós estamos aqui para mostrar que existe uma política diferente. Nunca fui político, é a primeira vez que eu estou à frente da gestão pública, mas eu já mostrei. Minas Gerais está batendo todos os recordes, Nayara. Somos o Estado mais seguro do Brasil, o mais transparente, nós éramos o vigésimo colocado. E transparência é fundamental para uma boa gestão pública. Somos o Estado que tem a menor taxa de mortalidade na pandemia, do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E sem dinheiro. Porque nós temos um vício na política de que tudo precisa de dinheiro. E aonde que está a gente competente? Aonde que está método de trabalho? Metas a serem cumpridas? Então, isso sempre foi desconsiderado. Estamos levando também, aqui é uma região de cafeicultura, energia trifásica para todas as propriedades rurais do Estado. Como é que um fazendeiro, que só recebe energia para ligar a TV e o chuveiro, consegue melhorar a produtividade da propriedade dele? Ele precisa ligar a máquina lá, resfriador de leite, bomba de rigar, etc. Então, nós estamos fazendo aquilo que é necessário. Só que antes, quem governava o Estado, sabe o que fazia? Só distribuía privilégios e favores para o seu grupinho. Eu não tenho o grupinho? Eu tenho os 21 milhões de mineiros. Sem querer interromper o senhor, que a gente está com o tempo corrido, eu queria, antes de encerrar, fazer uma última pergunta. O senhor tem um novo desafio pela frente agora com relação ao regime de recuperação fiscal, que deve entrar em pauta depois do que aconteceu nos últimos dias com relação à derrubada do veto. O senhor espera que isso passe? Mesmo sabendo que está difícil lá dentro, né? Esse presidente, o que é bom para o mineiro, ele não vai fazer nada. Porque o que é bom para o mineiro é ruim para ele, entendeu? Ele tem plano de poder pessoal, ele não pensa no Estado. Então, ele tem uma diferença muito grande de nós. Mas eu estou confiante que nós, muito provavelmente, teremos uma reeleição, porque os números têm demonstrado isso. E o ano que vem, nós vamos ter uma boa renovação na casa, inclusive com a saída dessa pessoa, que é altamente nociva para o Estado, muito provavelmente, ele não terá um novo mandato lá. Nós vamos conseguir levar adiante isso, que é fundamental. O senhor acha, então, que não passa esse ano ainda o RRF? Não, não passa. E ele é fundamental, porque nós vamos passar a ter 30 anos de prazo para pagar essa dívida vencida. Se nós não tivermos 30 anos, nós vamos ter que pagar isso em 3, 4 anos. Então, isso significa um arrocho gigantesco para o Estado. Romeu, para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que deve estar na cabeça de muita gente. Depois de 4 anos no governo, hoje, você ainda é aquele empresário que teve o primeiro contato, que teve o primeiro contato no serviço público ali, já como governador, ou hoje você é um político, o político Romeu Zema? O que mudou de lá para cá, nesses 4 anos? Bom, primeiro são 3 anos e 3 meses, mas é muito diferente, é. Está faltando... Está quase, está quase, como dizem os mineiros. Ó, eu te diria que eu não mudei nada. Eu continuo acreditando que você tem de ter responsabilidade. Na minha empresa, onde eu fiquei mais de 30 anos, eu nunca trasei salário, entende? E um Estado rico, que atrasa salário por irresponsabilidade e depois aumenta imposto, talvez a Assembleia queira que aumente imposto, às vezes é o que o mineiro quer, porque o que eles estão fazendo, Nayara, dá para entender que quer que aumente imposto, porque se não tem dinheiro, na hora que o salário começar a atrasar, vai ter que sair de algum lugar. Então, quem aprovou esse aumento de salário é pró-aumento de imposto, com o que eu não concordo de forma alguma. Mas eu não mudei nada. Eu falo que eu aprendi muito, porque eu sempre estive no setor privado e nunca tive tanto contato com meios de comunicação. No setor privado, você está preocupado com resultado. Você não precisa estar mostrando como no setor público. No setor privado, você depende do número menor de pessoas. Você tem os acionistas, você tem os diretores. No setor público, você tem muito mais protagonistas aí. É mais prático. É mais prático. O setor privado agiliza muito mais, é menos burocrático. Você tem que seguir a lei, mas no setor público você tem muito mais regulação, muito mais questões burocráticas. Mas eu estou satisfeito, porque mesmo que eu não venha a continuar governador, eu vou entregar na Iara e Cadu um Estado muito melhor do que eu peguei. Com a folha de pagamento em dia, com o 13º em dia, funcionário público com plano de saúde que funciona, com consignado. Eu não falei aqui do consignado. Nós tivemos 240 mil funcionários públicos inscritos indevidamente no SPC e Serasa. Porque o último governo descontou deles o empréstimo consignado, mas não pagou os bancos, não. Nós pagamos 500 milhões de reais. Então, um governo que nós tivemos criminoso. Os prefeitos estão satisfeitos. Estive lá em Três Pontas. O prefeito falou, essa avenida que eu fiz aqui, uma grande avenida lá, que passa ao lado da cidade, tipo uma variante rodoviária, foi feita porque ele está recebendo de volta do Estado aquilo que o último governo não pagou e que nós estamos pagando. Então, é um governo de muito sacrifício, mas é um governo que está arrumando o Estado. E, para mim, vale essa questão, fazer o certo. Eu falo que eleição é consequência, não é objetivo. Rapidinho, escolheu o vice já? Ó, o vice, eu gostaria que fosse um vice de outro partido, para mostrar que o partido novo é um partido aberto, é um partido que acolhe outros, que faz coligações, porque, infelizmente, criou-se essa imagem de que o novo é fechado. Não é. Então, em breve, nós estaremos. Vale lembrar que nenhum outro candidato, pré-candidato a governador, já escolheu o vice. Então, nós não estamos atrasados, não. Estamos aí conversando com diversos partidos. Uma hora sai. Vai sair, vai. Tem limite de data, né? Isso aí. Comeu, muito obrigada. Não tem nem como, né? Nossa Senhora. Explicar aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar de assistir essa entrevista. E todas as dúvidas, eu acho que pelo seu próprio Instagram, as pessoas conseguem lá retirá-las e acessá-las. Enfim, muito obrigada de verdade por esse tempinho aqui com a gente. Para quem nos acompanhou aí, entre lá. Romeu Zema, oficial. Estamos sempre atualizando as notícias, porque todo dia tem coisa nova. E ele vai voltar a fazer TikTok, viu, gente? Isso, quero ver isso daí. Ele vai voltar o TikTok dele também. Dancindo TikTok com o Zema. Hashtag dança, Zema. Dança não, mas os exercícios bons dá para fazer. É, tá certo. Foi um prazer estar aí com vocês. Obrigado, governador. Tchau, gente. Valeu, olha. Não deixe de dar o like, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.